Música 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 Hoje é dia da casa, amanhã não tem dor, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Hoje é dia da casa, amanhã não passa dor. Música 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 Música